Uma garra é menin, ajuda na missão, portátil e leve Sempre bem na medida Pra eletricista é festa, não pesa e não resta Duvidando a precisão, bem feito pra toda mão Carra portátil Leve e precisa, instrumento vital Pro eletricista genial Nesse vídeo vamos conhecer a U0 Uma garra amperímetro do tamanho de uma daqueles multímetros caneta Muito interessante o conceito É muito pequenininha Tomara que realmente ela faça as medições conforme a gente espera Com o mínimo de qualidade, de assertividade Ela promete ser uma CAT3 600V True RMS 6 mil contagens Então ela realmente é interessante Ela tem um display grande aqui na frente 100 amperes de leitura E é um detalhe muito importante Mesmo assim pequenininha, leve É até estranho uma garra amperímetro ser tão leve Ela lê corrente AC e corrente DC Então nós vamos fazer aí os nossos testes Uma garra aberta lendo AC e DC é interessante E o tamanho apesar de ser pequeno e talvez limitar algum tipo de medição Para ler um quadro é interessante Para ler um quadro é interessante Se eu pegar na parte do fio Vai ser acho que o tamanho bem bom Fica fácil de conseguir apontar Ela tem alguns recursos como lanterna, como NCV, como linha viva Ou seja, todos os recursos mais modernos ela possui E o que mais acompanha o zero? Basicamente as pontas de prova E o manual Só isso Então ela não vem com mais nada Ela vem sem nenhum atributo Por isso também o preço dela Estou deixando aí o link da Banggood Então a Banggood está com um preço muito bom dessa garrinha Vale a pena olhar Lembrando que a Banggood não está no remessa conforme E a hora de comprar agora Antes de ter um novo imposto Vamos aproveitar Mesmo assim A Banggood tem aí o seguro contra a taxa Então caso você seja um taxado Ela reembolsa Claro, se vocês optarem pelo seguro Ela reembolsa a parte do imposto de importação Vamos começar aí os nossos testes Só falar aqui rapidinho da ponta Brano, vou ter que falar no fim O que eu achei da ponta de prova Ela não é a ponta de prova Com a mesma qualidade de outras que nós já testamos Nós testamos há pouco tempo o O1 Que era um multímetro osciloscópio E a ponta de prova realmente é uma qualidade muito maior Essa aqui é uma ponta de prova de PVC O fio já não é tão macio Não é duro, mas não é tão macio A ponta é bem mais simples 10 amperes Não falo cat aqui Aqui em cima Cat 3, 600 volts Perfeito Ela é uma ponta pequena pro meu gosto Atrapalha aí um pouquinho o masear Ou seja, é comum A pontinha também é a ponta comum Mas apesar de ser bem comprida Então disso eu gostei Realmente assim, essa ponta de prova Essa parte da ponta aqui me agradou A ligação é por baixo Ela tem ponta protegida E um bom encaixe Fica muito bom Assim como todos esses modelos Ela não tem atrás um suporte Então acaba que mais fica na mesa Mas eu acho que ela é muito feita realmente Para operar na mão E com o tamanho dela Eu não posso nem pedir Alguma coisa para grudar as pontas de prova Que seria interessante Do lado assim Dá para pensar em algumas coisas criativas Mas independentemente disso Ela é muito boa Bom, ela não tem nenhum material de proteção Silicone, borracha, nada Não tem nada de emborrachado Ela é o puro plástico Um plástico intermediário Não é nem o melhor e nem o pior que eu já vi Eu acho que é um plástico intermediário Eu acho que tá bem dentro da ideia De uma garra de baixíssimo preço Mas gostei da proposta, né? Ou seja, é uma coisa diferente E essa aqui me chamou a atenção Porque ela realmente é do tamanho Daquelas canetas Mas com uma garra amperímetro De até 100 amperes Então, olha Bem legal mesmo Bom, vou ligar ela E nós vamos começar com o teste Normal de multímetro Com os resistores Vocês já veem que tem um botão alto Será que ela tem a opção automática? Vamos ver Olha o detalhe aqui Eu vou ver se eu consigo mostrar a vocês Ele é um semicírculo Os botões Fica bonito Fica realmente bonito Os botões de borracha Bem bons, sabe? Bem bons mesmo Pra carregar Só pra comentar Eu tenho atrás Uma portinha USB tipo C E uma luzinha indicando Enquanto tá em carga Então fica uma luzinha vermelha Indicando o quanto tá em carga Ele não vem nem com o fio Pra poder fazer a carga Ele realmente pensei em nada Só se me esqueci aqui dentro Falei, falei errado Tá aí o fiozinho USB-C Tem o fiozinho USB-C Pra fazer a carga Não vem o carregador Mas o fiozinho tá aqui Vamos lá então Vamos ver como é que nós vamos posicionar as câmeras Para poder filmar isso Já que ela não tem o pezinho Eu vou ter que talvez deixar um pouco de lado Assim Vou botar esse fiozinho USB-C Embaixo aqui Então ele tá no automático Eu sei que pessoas gostam que eu teste no automático Mas eu vou tentar fazer o teste no manual Pra poder pegar as resistências que ele mede O manual é automático aqui no botão alto Rapidamente Eu troco O string ele tá ali em A Então parece em corrente Agora tá em corrente Alternada E aí ele volta pro geral O que que eu tô dizendo isso? Porque no manual Indica que O botão pra trocar as funções Presta rapidamente O botão alto Então pressione rapidamente o botão alto Para trocar do modo automático E aí fala todas as tensões E prece Demorado pra ele Voltar pro automático Como ele já tá né O estranho é que ele parece que funciona igual ao de cima Então não consegui botar no modo manual Que seria pra mim muito importante Pra poder testar resistência Aqueles detalhes Vamos no automático Vamos ver o que que ele faz pra gente Vou começar então com o resistor de um mega Bem né Resistor de um mega 10k Também mede muito bem Sem ohms 98 Tá ok 3.3 vai bipar né Tornal automático Abaixo de 50 ohms Normalmente 30 ou 50 Eles bipam E aí não mede Então abaixo de 50 Ele acaba não medindo Não vou nem testar esse né Porque ele não mede Dá o bip Ele simplesmente não mede Então é um problema Capacitância Ele não tem Apesar de que no manual Indica que tem medido capacitância No menu aqui Ele não tem a medição de capacitância Então essa é uma limitação Capacitância tá fora Vamos pro diodo de continuidade Ele tá medindo resistência Então notamos que diodo também não vai medir Ele não tá no menu lá do lado Vamos ver então continuidade Ele é bem lento Normalmente quando tá no alto E não tem uma escala própria Ele acaba sendo lento Ele chega a dar o zero Mas ele não Demora um pouquinho pra bip Demora um pouquinho pra bip Eu nem tô tão devagar O biv é bem alto E é isso aí Vamos colocar a linha C aqui Até 610 volts Estranho né 610 É o que diz o manual 2122 Médio perfeito né Sem problemas Vou testar agora já o linha viva Ele indica no manual Que eu mantenho as duas pontas ligadas E uso só a vermelha Deu o raio Deu também Tá dando de um lado E do outro lado Vamos ver no neutro Até no terra ele tá marcando Então vou desconectar A porta de comunicação A com A com 1 A com 1 Comunicação Aí funciona Beleza Como vários né Eu tenho que manter só o vermelho ligado no equipamento Aí ele funciona Não Não Perfeito Então, o live funciona, vamos tirar a segunda ponta e vamos para o NCV. Uma coisa legal do NCV dele é que ele tem duas etapas de sensibilidade, low e high. Então, eu vou selecionar aqui, NCV, low e vamos testar. Eu não estou identificando bem onde é o sensor, mas é aqui na pontinha, em algum lugar. Vamos tentar o high. Ele é tão sensível que eu consigo detectar qual é o fase e o neutro, não é? Porque se eu vou no fase, ele marca tudo. Se eu vou no neutro, ele não marca. E no fase, ele marca. Interessante. Então, está aí o NCV. Gostei do NCV dele, viu? É pouco sensível, poderia ser um pouco mais, tem que entender um pouquinho a lógica, mas gostei. Gostei mesmo. Vamos ver agora a tensão DC. Então, eu vou ligar agora, mas eu estou deixando o cabo desligado. Por quê? Aí vem um dos grandes problemas desse tipo de equipamento que só tem o automático. Quando eu ligar agora a fonte, eu sei que ela tem uma resistência interna, e ele vai apitar como se fosse uma resistência. Antes de eu ligar a tensão, vai ficar dando bip, porque é abaixo de 50 ohms. Então, nesse ponto, é muito ruim. Então, eu vou fazer o seguinte, para você não ficar chato, vou mostrar para você só aqui. Para não ficar chato, eu vou primeiro fazer a saída de energia de 5 volts. Vou ativar a saída, e aí eu vou ligar. Mediu, mediu muito bem, 5 volts. Vou para 12. 11,99, está ótimo. Vamos para 19. Então, 18.99. Agora, eu vou começar as medidas menores. Aí, nós temos outro problema que contradiz o manual. E aí, de novo, eu não consegui chegar na seleção manual. Pode até ser um erro de uso meu, mas não consegui chegar de acordo com as instruções do manual. Que é, eu consegui botar a escala manual. Porque sem a escala manual, tendo só a escala automática, eu não consigo fazer medições abaixo de 0,8 volts. Porque se não, ele não reconhece tensão. E ele informa-se que é medir menos que isso, tem que ser na escala manual. E eu não consigo chegar na escala manual. Então, vejam que tem alguma falha no manual, ou no software, alguma coisa. Em todo caso, eu vou botar aqui 0,8. 0,8, que é o limite dele. Vou botar, vou melhor, vou botar 1 volt. 1 volt. Está lá. 9, 1 volt. Então, 1 volt, ele mede bem. Vou tentar baixar para 0,5. Eu estou fazendo tudo isso a quente para não ficar dando bip. Vou botar o 0,8 que ele fala. 0,8, ok. Vou baixar para 500. E aí, ele cai fora do automático. Aquilo que eu comentei. Então, até 800, ele vai. Mais que isso, menos que isso, ele não vai conseguir. Se não for na escala manual, que eu não consegui chegar. Se eu descobrir, aí no fim do vídeo, eu tento botar um adendo de como fazer. Mas aqui, não faço. As medições de tensão dele são boas, mas tem essa limitação. Agora, eu vou ligar a minha fonte na carga, para a gente fazer o teste de medição de corrente. Então, agora eu estou com a carga ligada. Estou em 12 volts. Aumentei um pouquinho a tensão. E vou passar o fio positivo. Deixa eu tirar o negativo dali. Por dentro da garra. Vou entrar no automático e vou zerar. Zerei. E agora eu vou colocar 4 amperes. Ativar. Está lá, 3.9. Bastante bem, bastante bem. Um pouquinho abaixo, mas para uma garra, descer, eu acho que está bastante bem. A minha fonte e a carga estão dando 3.99. E aqui está dando 3.8, 3.9. Então, tem uma pequena diferença na casa decimal, mas assim, muito, muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Não esperava que ela fosse dar isso. Vou baixar para 2 amperes. Desliguei a carga. 2 amperes. 2 amperes. Também mediu muito bem. Exatamente o que está dando. Muito bem, hein? Olha, me surpreendeu. Vamos para 500 miliamperes. Acho que agora nós estamos exigindo um pouco, mas vamos testar, né? 500 miliamperes. Vou ativar. Está lá, 500 miliamperes. Está dando 0.5, 0.6. Excelente, excelente, excelente. De novo, não esperava isso. Vou ser mais sacana e vou botar 0.2. 200 miliamperes. E foi, hein? E foi. Claro que a gente não pode ter a expectativa dele marcar 20 miliamperes, porque eu nem tenho a decimal o suficiente. Mas para uma garra amperímetro sem contato chegar nisso, eu me dou muito por satisfeito. Acho que essa corrente sem contato pode ser muito útil. E em DC também. Porque, principalmente quando eu tenho um circuito que eu não consigo abrir o circuito. Quando eu vou fazer uma medição de multímetro, eu preciso abrir o circuito. Neste caso, com a garra, eu não preciso. E uma garra pequena fica fácil. Talvez para um circuito um pouco menor, uma entrada que for possível, eu consigo fazer uma medição de corrente muito boa. Claro que eu não vou chegar aos mesmos números que eu chego em uma... Um multímetro, porque eu vou ter muitas decimais. Eu consigo chegar a 20 miliamperes, 10 miliamperes, que a gente já testou aqui. Mas eu fiquei bem satisfeito com a medida de corrente dela, que eu acho que é o principal funcionalidade dela. Só fiquei curioso aqui para ver a lanterninha dela. É, não é uma lanterninha muito forte. Mas é boa. Bem boa. Vamos dar uma arrumada aí e ir para os pontos positivos e negativos. Então vamos falar aí dos pontos positivos e negativos. Vou fazer um resumo aí sobre as medições. Em primeiro lugar, falar um pouco da inovação. Gostei muito da proposta, um tamanho pequeno, muito portátilzinho, uma garra pequena. A gente já testou outras garras pequenas, mas essa aqui chamou a atenção por ser uma garra aberta e medi muito bem corrente. Então, realmente gostei. Uma tela grande, fácil de ler em qualquer ângulo, qualquer ângulo. Ela não tem nenhum tipo de falha em ângulo. Me chamou muito a atenção isso. Muito boa mesmo, muito clara. Fácil de operar, porém, com o problema da medição, selecionar as escalas. Eu acredito que se eu descobrir como selecionar as escalas manualmente, ela vai ser muito melhor. Do jeito que ela está, do jeito que a gente fez o teste, do jeito que a gente descobriu, do jeito que a gente seguiu o manual para fazer funcionar, ela acaba falhando nas medições. Então ela fica chata porque ela não pega resistores abaixo de 50 ohms, o que é um absurdo daí para eletrônica. Isso não funciona. Eu vou dizer que não funcionaria nem bem, talvez, para elétrica, porque às vezes tu precisa descobrir pequenas cargas. Falha muito na hora de medir tensão DC numa fonte que tem uma resistência, porque ele não consegue encontrar o padrão. Então, abaixo de 800 milivolts, ele não vai conseguir medir. Então, não tendo a escala manual, ele falha. Bom, ele também não tem a medição de capacitores, frequência. Então, ele tem as coisas, digamos assim, mais básicas, muito parecido com uma caneta que a gente tem. Então, para mim, ela é bem uma caneta, um pouquinho mais sofisticada. De vez de dizer que é um multímetro que falta coisa, uma garra que falta coisa, eu diria que é uma caneta com uma garra boa. E a garra, sim, é boa. Mediu bem corrente. Acho que a principal finalidade dela, que é a corrente, ela mediu bem. Particularmente, acho que para quem é da área de elétrica, ela vai ser ótima. Ela vai atender bem os requisitos. Eu gostei da proposta. Realmente, eu gostei da proposta com bateria. Gostei da proposta. E para quem é elétrica, pequenininha, né? Muito fácil de carregar. E com essa garra aberta, me pareceu assim que veio muito bem. Então, acho que resumindo é isto. Ela é falha, sim, em algumas medições. Ela é falha, sim, em alguns pontos. Sobre as pontas de prova, eu já não gostei tanto desse fio, mas a ponta é muito honesta. Acho que ela está bem condizente com o produto, não é uma ponta muito vagabunda, não. É uma ponta boa. Ela só não é aquelas pontas mais primes, né? Mas gostei. Gostei da ponta de prova. Acho que também podemos considerá-la um ponto positivo. Então, está aí, pessoal. Está aí mais um agarro amperímetro aqui do canal Eletrônica e Tecnologia. E uma coisa que eu nunca faço, mas vou pedir agora, quem chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, né? Me diga o que vocês acharam. Se vocês têm garra, se vocês usam garra, porque o comentário também ajuda um pouco aí a motivar o canal. Era isso. E valeu! Tchau! 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 Tchau!